Salve, salve galera, youtuber Rafael Cris Bivazeira, mais uma vez ajudando o próximo, eu estou aqui na rua Rio Gaíba, 1137, vim ajudar o senhor André Pires, falou que a calçada estava afundando galera, e está afundando mesmo, resulta com a caixa de retenção de água, olha o negócio aí, mano, colocado o cone aí para as pessoas não passar o pé e afundar, como os bairros da Tubo estão esquecidos, estou aqui no bairro Alto, fornecendo ajuda, que atualmente os candidatos a vereador só fazem promessa, promessa, projeto, mas ajudar o povo que é bom não ajuda, já acionei aqui a equipe de erosão da prefeitura, como também a equipe de caixa de retenção de água, vamos esperar que ele desapareça, né, você é só o perito, tem o médico, tem o médico perito, médico né, e aí e aí e aí Obrigado.